Vou Beber Vou Beber Vou Beber Vou Beber Vou Beber Vou Beber Quem não chora, chora, chora Quando sente um amor Quem não sobe, sobe, sobe Quando sente uma dor Minha vida era alegre E tinha a cor do som E hoje é mais triste Que as noites sem luar Do pocho e a estrela Que desapareceu E o meu céu escureceu Minha vida era alegre E tinha a cor do som E hoje é mais triste Que as noites sem luar Do pocho e a estrela Que desapareceu E o meu céu escureceu Vou beber Vou cantar Para esquecer O meu penal Quem não chora, chora, chora Quando perde um namor Quem não sobe, sobe, sobe Quando sente uma dor Vou beber Vou cantar Para esquecer O meu final Quem não chora, chora, chora Quando perde um amor Quem não sobe, sobe, sobe A CIDADE NO BRASIL